Oi pessoal, eu sou a Laila, eu sou da Dry Leves e eu tenho uma dica ótima para passar para você sobre mais um lançamento da empresa. Olha só, esse daqui é o Dry Full, ele é um hidrofugante base água para a gente trabalhar tanto tijolo, bloco, concreto, qualquer superfície que tenha absorção, só com um diferencial enorme, maravilhoso. Seguinte, eu vou trabalhar com ele mantendo 100% o aspecto natural de onde a gente fez a impermeabilização e conservando também o aspecto lotus, que é o efeito gota. Vem cá pessoal, olha isso aqui. Dois exemplos básicos para a gente trabalhar, o tijolo de barro e a telha cerâmica. Para a gente acompanhar a diferença de aplicação com o Dry Full e sem o Dry Full. A gente pode ser um pouquinho mais ousado também, porque a gente sabe que quando a chuva vem ela judia mesmo. Olha isso e olha a impermeabilidade que o Dry Full proporciona. A água simplesmente escorre, ela nem para em cima do tijolo. Agora a gente vai testar com a telha, tá? Olha só, aqui eu tenho o Dry Full aplicado e nessa telha não. Olha isso. Isso é Dry Full, né? A informação que eu vou te passar agora vai te ajudar a definir qual tamanho de embalagem você precisa trabalhar na sua casa. O Dry Full está disponível na versão de 800ml e de 200ml. E para facilitar a conta, esse aditivo ele é concentrado. A gente vai trabalhar para cada 40ml do aditivo, 1 litro de água. Para facilitar, 200ml 5 litros de água, 800ml 20 litros de água. E sobre rendimento, até 70 metros quadrados por demão. E na embalagem de 800ml, até 280 metros quadrados por demão. Legal, né? E aí, você gostou dessa dica? Quer saber mais sobre esse e sobre diversos outros produtos da Dry Leves que foram desenvolvidos para facilitar a sua vida? Então, acessa o nosso site que aparece aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like no vídeo, sua dúvida nos comentários. Se inscrever em nosso canal e escutar sempre a dica de ouro. Escuta o véio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma